Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 62 do tema Aprendendo Mais, Igreja, Assembleia ou Chamados para Fora. Índice do estudo, item 1, Introdução, item 2, Palavra Mundo na Bíblia, item 3, item 3, Etimologia da Palavra Igreja, item 4, Palavra Igreja na Grécia Antiga, item 5, Análise Teológica de Chamados para Fora, item 6, Conclusão, item 7, Fixando a Aprendizagem. Item 1, Introdução. No vídeo de hoje nós vamos estudar o significado da palavra Eclésia, cuja tradução é Igreja, a aplicação do seu significado na Grécia Antiga e nos textos do Novo Testamento. Veremos qual é a aplicação correta do significado Chamados para Fora e do significado Reunião ou Assembleia, que podem ser aplicados à palavra. No estudo também veremos a etimologia, ou seja, a origem dessa palavra. O estudo também abordará uma breve explicação sobre a palavra Mundo na Bíblia, o que será importante para uma melhor compreensão do termo Igreja. Item 2, Palavra Mundo na Bíblia, letra A, o Mundo como Humanidade. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículo 31. Esse mundo aqui, nesse versículo, tem o sentido de humanidade. Assim como João, capítulo 3, versículo 16, também tem o sentido de humanidade, quando diz que Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo é a humanidade. Letra B, o mundo como sociedade corrompida. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeiro João, capítulo 2, versículo 15. Letra C, o mundo como as pessoas. De sorte que os fariseus disseram entre si. Vê de que nada aproveita. Eis aí vai o mundo após ele. João, capítulo 12, versículo 19. Eles estavam falando a respeito de Jesus. Letra D, o mundo como planeta Terra. Em Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E letra E, o mundo como universo, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tenha havido e nem haverá jamais. Mateus capítulo 24, versículo 21. Atenção, a palavra cosmos, do grego, pode ser traduzida como mundo, planeta Terra, morada dos homens, ou como mundo, universo. Então, a palavra cosmos pode ser traduzida como planeta Terra, que é a morada dos homens, onde nós habitamos, o nosso planeta, ou como mundo no sentido de universo. Item 3, etimologia da palavra igreja. A palavra igreja tem sua origem em um substantivo composto do grego, eclesia. Letra A, esse prefixo, ec ou ex, tem o sentido de para fora. Nós herdamos do português algumas palavras que têm esse prefixo. Por exemplo, exportar, tem o ex ali, exoesqueleto de alguns insetos, ou seja, aquele esqueleto externo. É o esqueleto externo de alguns insetos, é o exoesqueleto. E o exportar, quando o país exporta produtos para fora, para outros países. Então, nós temos esse sentido de para fora nesse prefixo ec, em nosso idioma. E letra B, o verbo kaleo. Kaleo é o verbo chamar, do grego, eu chamo. O resultado é o substantivo eclesia, com o sentido etimológico de chamados para fora, ou convocados para fora. Item 4, palavra igreja na Grécia Antiga. Para entendermos o significado correto, é necessário compreender que ela, a palavra igreja, teve origem no contexto da democracia ateniense na Grécia Antiga. O termo eclesia, eclésia, era usado em um contexto político, significando chamados para fora. Isso acontecia quando os cidadãos atenienses eram convocados para fora de suas casas, a fim de se reunirem na praça pública, que em grego era chamada de Agorá. Nessa praça, eles debatiam sobre a administração da cidade. Isso acontecia porque a democracia em Atenas era uma democracia direta. Os cidadãos participavam diretamente. Os cidadãos que não atendiam ao chamado e não saíam de suas casas eram chamados de idiotes, de onde provém a palavra idiota no português. Mas essa palavra idiota, idiotes, no grego, não é o sentido pejorativo da palavra, o sentido ofensivo, que é conhecido no português. A palavra idiota, em seu sentido original, era o homem que cuidava de seus afazeres e não participava das decisões públicas. Dessa forma, fica fácil entender que a palavra eclesia ou eclésia designava uma assembleia ou um congresso público de cidadãos gregos. A Bíblia usa o termo eclésia, que é traduzido por igreja, no sentido simples de assembleia, reunião ou congregação, sem nenhuma conotação política. A percepção mais importante da utilização do termo no Novo Testamento é de que os escritores não tinham a ideia de chamados para fora, quando se referiam à igreja, e sim à ideia de uma reunião ou assembleia. Os escritores bíblicos tinham a ideia, quando se referiam à palavra igreja, eles tinham a ideia de reunião ou assembleia, e não de chamados para fora. Chamados para fora era um termo associado ao contexto político, conforme nós vimos, que os cidadãos eram chamados para fora de suas casas para tomar decisões políticas. Esclarecendo, atribuir a palavra igreja, conforme foi usada no Novo Testamento, o significado de chamados para fora não está correto, pois a utilização do termo pelos escritores bíblicos se referia a uma reunião ou assembleia. Veremos abaixo de duas referências bíblicas, nas quais Paulo se refere à igreja, trazendo a ideia de reunião, de assembleia, e não trazendo a ideia de chamados para fora. Vamos às referências bíblicas. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Romanos capítulo 16, versículos 1 e 5. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemón, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Filemón capítulo 1, versículos 1 e 2. Aqui nós temos o entendimento de que havia uma igreja que se reunia na casa de Filemón. Item 5. Igreja local e a igreja universal. Igreja local é uma parte do corpo de Cristo que se reúne em uma localidade. São as nossas igrejas. Igreja universal é composta por todos os remidos, lavados e purificados pelo sangue de Jesus, que o aceitaram como único Senhor e suficiente Salvador. Essa igreja não tem placa e está espalhada por toda a face da terra, testemunhando e pregando o Evangelho. Observação. A igreja universal pode ser dividida em igreja triunfante e igreja militante. A igreja triunfante é formada pelos mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro quando a trombeta tocar. A igreja militante é formada pelos remidos vivos, que estão militando em favor da causa do Senhor Jesus na face da terra. Todo servo de Deus, ao morrer, depois de combater o bom combate, deixa de pertencer à igreja militante e passa a pertencer à igreja triunfante. Que possamos combater o bom combate, até que chegue o grande dia da volta do Senhor Jesus e nós participemos da primeira ressurreição, ou sejamos transformados vivos para nos encontrar com o Senhor nos ares. Texto baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, que fala a respeito da vinda do Senhor. Versículos bíblicos, igreja local, Atos capítulo 15, versículo 41. E passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Contexto do versículo, segunda viagem missionária de Paulo. Paulo fez a sua primeira viagem missionária e plantou igreja em vários lugares. E agora, na sua segunda viagem missionária, ele passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Quer dizer, ele ia em cada igreja, confirmando a igreja, vendo se estava tudo direitinho, estruturando a igreja, doutrinando. E assim ele foi seguindo a sua segunda viagem missionária. Atos capítulo 16, versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. As igrejas locais aumentavam em número. Mateus capítulo 18, versículo 17. E se ele não os atender, diz eu a igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. São palavras de Jesus, falando a respeito daquele que não aceita ser corrigido. Nem pelos irmãos e nem pela igreja. Igreja universal. Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós já consideramos em outro estudo que, quando Jesus disse, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, Jesus não estava se referindo à pessoa de Pedro, mas Jesus estava se referindo àquilo que Pedro tinha dito. Jesus perguntou quem as pessoas diziam que ele, e ela, e Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro, diante desta sua afirmativa, que eu sou o Cristo, e que eu sou o Filho do Deus vivo, diante desta pedra, é que eu edificarei a minha igreja, e não na pessoa de Pedro. Comentário da Bíblia de Estudo Almeida, de 1999. Igreja é uma palavra de origem grega que, no uso comum, significava assembleia ou reunião, celebrada com prévia convocação ou chamado. Em Atenas, a eclésia era assembleia dos cidadãos. Paulo usa com frequência essa palavra para referir-se tanto à congregação local de crentes cristãos, como à comunidade cristã universal. No Novo Testamento, o termo não é usado para designar o edifício onde os cristãos se reúnem. Item 6. Análise teológica de chamados para fora Conforme já vimos, o termo eclésia, quando se refere à igreja, não está se referindo a chamados para fora, pois esse termo está no contexto político, mas se refere, sim, à ideia de reunião ou assembleia. Aplicação do termo chamados para fora Em uma análise teológica, nós poderemos, sim, dizer que a igreja foi chamada para fora do mundo e do seu modo de viver, quando não está de acordo com os princípios bíblicos e os valores ensinados por Jesus. É interessante observarmos que, ao mesmo tempo em que nós fomos chamados para fora do mundo, Jesus nos enviou a esse mesmo mundo do qual ele nos resgatou para anunciar a mensagem do Evangelho. A mesma mensagem que um dia nos resgatou e transformou as nossas vidas, agora precisamos anunciar ao mundo para que outros sejam resgatados. Reforçando, embora seja teologicamente verdadeiro que os cristãos tenham sido chamados para fora do mundo pecaminoso, para ser a igreja do Senhor, essa verdade não é derivada da palavra eclésia, eclesia no grego. Atenção, comunidade eclesiástica também pode ser um termo interessante para se referir à igreja. Observação Na abordagem teológica, vimos que a igreja foi chamada para fora do mundo. A palavra mundo, nesse contexto, significa sociedade corrompida, que não vive de acordo com os princípios bíblicos, que não se interessa pelos preceitos de Deus, que não vive de acordo com os valores ensinados por Jesus Cristo. Conforme já considerado, esse mesmo mundo, do qual fomos chamados para fora, o Senhor Jesus nos ordenou para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para anunciar a mensagem, a mesma mensagem que um dia nos resgatou do mundo e nos salvou. Devemos ir ao mundo para anunciar a mesma mensagem. Jesus disse, Jesus, que nos chamou para fora do mundo, ele mesmo nos enviou ao mundo, para anunciarmos a mensagem que de lá nos tirou, para que outros também possam ser tirados do mundo. E tem 7. Conclusão A primeira vista, parece que o termo eclésia, igreja, foi criado para se referir aos cristãos, no Novo Testamento. No entanto, vimos que o termo igreja já existia e era usado em um contexto totalmente diferente, com um cunho político, na Grécia Antiga, quando os gregos eram chamados para fora de suas casas para se reunirem em uma praça, chamada Agorá, a fim de tomarem decisões políticas. Os escritores neotestamentários, ao usarem a palavra igreja, não tinham em mente a ideia de chamados para fora, e sim de reunião ou assembleia. Teologicamente, podemos aplicar que os salmos que compõem a igreja do Senhor Jesus foram chamados para fora do mundo e do seu proceder reprovável diante de Deus. O interessante é que esse mesmo mundo, uma sociedade corrompida que não se preocupa com os preceitos de Deus, os chamados para fora foram enviados para pregar o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Item 8, fixando a aprendizagem, vamos fazer uma breve revisão do estudo. O termo igreja, eclesia, já existia desde a Grécia Antiga, em português, eclésia. Os cidadãos gregos eram chamados para fora, para tomarem decisões políticas. No Novo Testamento, o termo igreja está relacionado à reunião ou assembleia, as igrejas que se reuniam nas casas dos irmãos. Somente em uma análise teológica, podemos aplicar o termo chamados para fora à igreja que foi chamada para fora do mundo, uma sociedade que não se enquadra nos preceitos de Deus. É importante, irmãos, ficar bem claro isso. Os escritores bíblicos, quando usavam o termo igreja, estavam se referindo à reunião ou assembleia. Eles não tinham em mente o significado chamados para fora. Mas, teologicamente, podemos aplicar essa palavra chamados para fora do mundo. Mas não está, não era essa a intenção dos escritores bíblicos do Novo Testamento. Palavra mundo na Bíblia pode ser humanidade, sociedade corrompida, as pessoas, o planeta Terra e o Universo. A palavra cosmos, do grego, pode ser traduzida como mundo, planeta Terra, morada dos homens, ou como mundo, o Universo. Eclesia, substantivo composto grego. O ek ou ex, tem o sentido de para fora, o exportar, o exesqueleto de alguns insetos. E o verbo caléu, que é o verbo chamar, eu chamo. Está na primeira pessoa, eu chamo. O resultado é um substantivo eclesia, com o sentido etimológico de chamados para fora, ou convocados para fora. Nós vimos sobre a igreja local, a igreja universal, que são todos remidos pelo sangue de Jesus, convertidos de todos, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Jesus disse, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Jesus nos chamou para fora do mundo, Ele mesmo nos enviou ao mundo, para anunciarmos a mensagem que de lá nos tirou, para que outros também possam ser tirados do mundo. A igreja militante, mas a igreja triunfante, formam a igreja universal, composta por todos os remidos pelo sangue de Jesus. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 62 do tema Aprendendo Mais. Igreja, Assembleia ou Chamados para Fora? Veja a sugestão de vídeos na descrição. Se você gostou do estudo, compartilhe com irmãos e amigos. Desejo que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.